A Embrapa trabalha em parceria com diferentes instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, visando viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a competitividade da agropecuária brasileira. A tendência mundial é esse tipo de iniciativa, da inovação aberta, da inovação que junta a instituição pública junto com a instituição privada. A Conan é parceira da Embrapa. O zootecnista da empresa de nutrição animal explica que há alguns anos são testados na unidade produtos que o pecuarista utiliza na fazenda. O Aglomerax é um deles. Então a gente já tinha essa tecnologia, já havia testado dentro de laboratório, mas a gente queria saber como ela se comportava no campo. Eu acho que não tinha um lugar melhor para testar isso do que aqui na Embrapa, porque a Embrapa retrata muito a realidade das fazendas, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Os animais estão comendo braquiária, estão tomando sol, chuva, é um coxo igual ao coxo de uma fazenda. Então a gente testou aqui porque a gente sabe que daqui a gente vai tirar um resultado muito parecido do resultado que a gente vai ter na fazenda. Os resultados foram positivos. Até mesmo a logística na propriedade é facilitada. Afinal, o produto não empedra no coxo. Ele pode molhar com chuva, à vontade. A gente vê que poucas fazendas hoje trabalham com coxo coberto. Se você tem um coxo descoberto, ele vai tomar chuva e vai molhar. Se molhar, por exemplo, o sal branco que compõe o produto, ele é muito solúvel em água. Então depois que veio a chuva, molhou, ele vai embora e o animal perde o interesse pelo consumo desse produto. Então essas características físicas, elas trazem outros benefícios de manejo, benefícios de evitar desperdício. Por exemplo, o vento, ele é granulado, como se fosse uma areia grossa. Então o desperdício pelo vento não acontece também, porque ele é mais pesado, ele é mais denso, entre outras características. Atualmente, a unidade da Embrapa tem cerca de mil animais utilizando os produtos da empresa nos experimentos. Primeiramente, o que a gente viu em situações em que os coxos, onde a gente disponibiliza o sal, não são cobertos, então estão expostos ao tempo, à chuva, à temperatura, à umidade, etc. Que há uma perda menor desse tipo de suplemento, comparado ao suplemento comum, que é aquele suplemento em pó, em torno de 16% a menos. A chuva, ela não leva vários dos minerais que estão naquele suplemento. A forma física desse produto impede que a chuva carregue isso, embora enfraquecendo ou diminuindo a concentração desses minerais nesse suplemento, o que teoricamente vai nutrir melhor o rebanho.